Uh, então toca, adora essa vida Se hoje você vir pra base, vai, vai Vai tomar catucada Catucada Vai tomar catucada Top gostoso mexer nessa boda Top gostoso mexer nessa boda Top gostoso mexer nessa boda Toma, 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 piranha Tô necessitada Toma, toma Se andar na tua piroca hoje Se andar na tua piroca hoje Vai tomar catucada Vai, vai Vai tomar catucada Top gostoso mexer nessa boda 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 Pirenga Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pirenga A família teve a certeza que os menor É traficar, vai Tô de copão, não mongo de novo Vai lançando Pirenga Tô de copão, não mongo de novo Vai lançando Pirenga Tô de copão, não mongo de novo Vai lançando Sua filha Yeah, Marques, MPC Vamos que vamos O vitinho do P.A. Vai te deixar molhadinho Então vem na minha Então toca, adora essa vida Vai lá, rapaz Adora essa vida Adora, adora essa vida Tô necessitada Putaria É tua piraca hoje Putaria É tua piraca hoje Putaria Vai, vai É tua piraca hoje Putaria Só tem gostos do mexer nessa��다 Tá sim gostoso Mexer nessa��다 Só tem gostos do mexer nessa��다 Só tem gostoso Mexer nessa��다 Putaria Putaria Pirenga Pirenga Toma, toma, toma Pirenga A família teve a certeza que os menor É traficar, vai Tô de copão, não mongo de novo Vai lançando Pirenga Tô de copão, não mongo de novo Vai lançando Pirenga Tô de copão, não mongo de novo Vai lançando Quem tá passando é a tropa do gordão Oh, é a tropa do gordão